Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Olha só, hoje dia 22 de abril, 2021. Um dia muito, muito bacana. Aqui em São Paulo está friozinho, está nublado, mas graças a Deus estamos vivos e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, pessoal. Então, olha só, primeiro eu já quero agradecer todo mundo que assiste o canal aqui que já colaborou na campanha do Ômega. Nós estamos já com 43%, pessoal, quase na metade, quase chegando nos 50% da campanha. Então, muito, muito obrigado a todo mundo que já colaborou. E você que ainda não colaborou, eu vou te incentivar. Eu quero contar com a sua, para a gente estar junto aí, fazer uma obra incrível. O Ômega, para quem nunca viu o canal, é o seguinte, pessoal. Eu faço quadrinhos adultos, que são roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei. Então, 2015 lancei o Aurora, 2019 lancei o Caos e agora, 2021, nós estamos produzindo o Ômega, que fecha essa trilogia. Vai ser uma trilogia. Eu tenho outros quadrinhos também, que inclusive você vai poder adquirir junto, pessoal, na campanha que eu estou fazendo no Catarse. O que é o Catarse? É um site de financiamento coletivo. É uma forma que a gente encontra de produzir, de levantar o custo de produção. Então, é uma pré-venda. Na verdade, você já compra, mas além de comprar, e daí você fala, poxa, eu vou esperar para quando sair. Não, compra agora, porque assim você participa, o seu nome vai estar na lista de colaboradores. Por exemplo, está vendo aqui? Aqui a lista dos colaboradores, de todo mundo que participou. Você vai ter uma série de recompensas, como, olha só, camisetas. Vou mostrar aqui umas masculinas. Tem as femininas também, tá? Aqui, os modelos masculinos. Camiseta super bonita. Tem os modelos femininos, tá? Os modelos femininos. Vou mostrar a outra. E isso só durante a campanha, tá, pessoal? Então, é o quê? É uma forma de incentivar as pessoas a participarem agora, né? Então, tem o quê? Pôster adesivo. Tem convite da festa de lançamento, que vai ser na hamburgueria Le Burger. Tá, temática muito, muito legal. Você pode virar um personagem da história, pessoal. Olha que legal. Você vai mandar sua foto, o desenho está, vai te desenhar para sempre na história. Tem a efeito ômega. Você também, a gente vai pegar sua foto. Vamos fazer uma arte incrível, como se você tivesse passado pela transformação que os personagens passam na história. Enfim, uma série de recompensas para você participar, né? Então, você vai estar colaborando comigo, né? E daqui a pouquinho você recebe na tua casa, autografado, né? Junto com o combo que você quiser. As outras HQs que eu tenho também, a gente envia para você. Então, aqui tem a Aurora, Chaos, o Knock Me Out, Comunhão. E o ômega, que está em produção, vai ficar pronto. E olha só, você pode dividir em até seis vezes no cartão, que fica tranquilo, né, pessoal? Tem várias faixas de valor, é bem para todo mundo participar, independente do valor. O importante é você estar junto com a gente nessa viagem. E a história está incrível, pessoal, né? Onde eu falo muita coisa do que a gente fala no canal. Teoria da Conspiração, Sociedade Secreta, as Nova Ordem Mundial. Mas, obviamente, personagens muito legais. Uma história muito legal que você vai se divertir, vai se emocionar, né? Então, vale a pena. Olha, entra aí. Eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? Mas é esse, tá, pessoal? É www.catarse.me.hq Mas aqui vai estar aqui embaixo. Você clica, você cai lá. E é isso, pessoal. Então, participe, colabore. Não deixe para depois, né? Garanta já a sua recompensa, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Olá, hoje a gente tem uma palavra muito, muito bacana, pessoal. Olha só. No livro de Zacarias, né? Jesus, né? Ele é chamado de o renovo, né? Mas o renovo sendo assim o... Como se fosse um broto que nasce, né? Então, quando os rabinos traduziram essa profecia para o grego lá na Septuaginta, eles traduziram a palavra, né? Broto, né? Como a not all eye. Que é a mesma palavra que eles usam para traduzir o quê? A aurora. O nascer do sol, né? A aurora. Mas exatamente esse o quê? O sol que nasce, né, pessoal? O início, o começo, mas ligado ao nascer do sol no Novo Testamento. E aí a gente pensa assim, peraí, a mesma palavra para nascer do sol e para broto, né? Para um ramo que nasce, da onde, né? Qual que é a conexão, da onde, como é que você tira, né? Como é que você usa a mesma palavra? Então, a palavra para ramo em hebraico é tzemak, tá? Que significa exatamente isso, né? Aquilo que nasce, aquilo que brota, que floreja, né? Que nasce, então, um broto, né? Que vai virar um galho depois, ele o quê? Ele surge, né? Lembra, já fez na escola aquela experiência do feijão, né? De pegar o feijãozinho, botar no copinho, no algodão. E a gente vai vendo, né? De repente, o feijão que a gente está acostumado a comer, né? Ele abrindo e saindo um brotinho verde ali, aquilo nascendo. E, não é, que é incrível, né? A gente vê a natureza, o princípio da vida de Deus, né? Num simples feijãozinho. E tudo, na verdade, né? Tudo nasce, né? Nós nascemos e o sol nasce também, né? O que é sensacional, né? Então, esse é um princípio da criação de Deus, né? Então, não é à toa que faz completo sentido, por exemplo, né? De um broto nascer e do amanhecer, do nascer do sol, né? Da aurora que vem. Então, o Messias, pessoal, Jesus, né? Ele virá também. Ele virá nascendo como, né? Despontando como amanhecer, né? Como a estrela da manhã. Ele é a raiz de Davi, ele é o broto que brota com o amanhecer. E que é o nascer nas nossas vidas, né? Jesus é o Espírito Santo de Deus em nós. É exatamente, né? É o que nos traz vida. É o que, no momento que a gente confessa a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que a gente reconhece, né? A nossa necessidade de estar em aliança, em comunhão, em relacionamento com Deus, né? O Espírito Santo nos transforma, né? E a vida nasce dentro de nós, né? As trevas vão embora. Da mesma forma como o sol, né? Ele nasce e as trevas somem, as trevas desaparecem. Quando o Espírito Santo de Deus, ele nasce no nosso coração, todas as trevas, né? Que nos prendiam, que nos atormentavam, que tiravam a nossa paz, que nos deprimiam, que nos viciavam, que nos escravizavam. Tudo isso vai embora, pessoal, né? No fundo, trevas... A escuridão não é uma coisa em si. É simplesmente a falta de, é a ausência de luz, né? A escuridão não é algo, né? Não tem uma propriedade em si, não é uma coisa em si. Ela é a falta de. E o mal é isso, é a falta de, pessoal, né? É a falta... O ódio é a falta de amor, né? O medo é a falta de fé ou de coragem, né? Então, a gente precisa, na verdade, da essência de Deus, porque o outro lado é a falta, né? Então, o Messias é Tsemaque, né? Então, que esse broto, pessoal, nasça em nós. Esse broto que traz vida, né? Que traz esperança, né? Então, se nós pertencemos a Jesus, se nós entregamos a nossa vida, né? Se Ele é o nosso Senhor e o Salvador, isso significa, né? Que a natureza dEle, né? A natureza do Messias, né? Que da mesma forma que essa natureza, ela nasce, ela floresce, ela brota, ela amanhece, né? Ela aumenta com a luz, com o nascer do sol, estou dizendo, enfim, que ela se reproduz em toda a natureza, também vai se reproduzir em nós, né? Então, e outra coisa, o broto, pessoal, uma árvore, ela começa num grãozinho, né? Uma árvore gigantesca, um carvalho, né? Uma figueira, qualquer. Nasce tudo pequenininho. Então, na nossa vida também, né? Você pode, de repente, estar olhando para a tua vida, para a tua caminhada e falar assim, poxa, eu não estou vendo. Quando a gente era criança, né? A gente ficava ansioso para o feijãozinho brotar, né? Às vezes falava para o professor, eu falava para o pai, para a mãe, né? Eu não estou vendo, cadê o brotinho que não nasce, né? E às vezes você pode estar falando disso, né? Olhando para a tua vida e falando assim, poxa, talvez eu não... Eu não estou vendo na minha vida brotar. Mas esse não é o fim da história. Isso é só o começo, né? Se você, principalmente, entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo está regando a tua vida. O Espírito Santo é a água que rega o teu... Você é um feijãozinho, né? Graças a Deus que eu estou de verde aqui, né? Então, é o brotinho, né? Então, nós somos um brotinho de Deus. Você pode até ser um velhinho como eu aqui, mas nós somos um brotinho, né? A gente está verdejando sempre pela água que flui, né? Jesus fala, olha, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede, né? E do seu interior fluirão rios de água viva, né? É muito legal que a gente aqui, a gente junta todas as palavras, né? Todas as analogias de Jesus e tudo isso é verdade, pessoal. Então, não se desespere, né? Não perca a fé, não se atemorize, né? Creia, né? Crê somente, né? Crê a despeito das circunstâncias, né? Nós não vivemos pelo que... Nós não andamos pelo que nós vemos ou sentimos, mas pelo que nós cremos, né? É pela nossa fé. Mudou a chave, né? A gente agora, a gente anda pela fé, né? É impossível agradar a Deus sem fé. A nossa relação com Deus é através da fé, né? E na nossa vida, as coisas se realizam através da fé, né? Então, creia, né? Creia, continue regando, regando boas palavras, né? Declara palavras de vida, de vitória sobre aquilo que a Bíblia diz ao teu respeito, né? Que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que você é raça eleita, é nação santa, é sacerdócio real, né? Que mais? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para aqueles que o amam, né? Para as nossas vidas, nós amamos a Deus. Então, declare, né? Regue a sua vida com palavra, né? Com palavra da vida, né? E você vai ver que daqui a pouco você vai estar brotando, né? Um brotinho verde aí. Não foi intencional, tá, pessoal? Mas agora que eu estou vendo, é da cor de um brotinho de feijão, né? Então, pessoal, Deus é maravilhoso, né? Então, vamos crer, né? Vamos crer que ele tem preparado, né? E a partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus, você tem esse princípio, né? Do Tsemak, você é esse brotinho. Você tem a vida de Deus, né? Que sustenta toda a natureza, que ninguém, né? Alguém vai regar ou plantar, né? A natureza, a selva, não. É Deus, Deus que cuida, pessoal. Deus cuida das plantas, Deus cuida dos passarinhos, dos animaizinhos. Deus sustenta todas as coisas. E se nós quisermos, né? Se nós entrarmos em aliança com Ele, entregarmos a nossa vida, nos alinharmos com Deus, Ele vai dirigir a nossa vida também, Ele vai cuidar a nossa vida, né? E a gente vai ver a nossa vida florescer, a nossa vida crescer. Então, eu te convido a hoje a tomar um passo de fé. Falar assim, não, eu quero florescer. Eu quero que a luz do Espírito Santo, de Jesus, brilhe em mim, né? Eu quero refletir a glória de Deus, né? Do nosso Redentor, que é Jesus Cristo, que é Tsemak, né? Que é o ramo, né? Que é a estrela da manhã, que é o alvorecer, que é o... Não, não. Então, como que a gente faz isso? Primeira coisa é entender que a gente precisa, a nossa necessidade, né? Porque se eu falar, eu não preciso de nada, né? Se a gente tem uma atitude, vamos dizer, soberba, arrogante, né? Eu me basto, né? Eu sou o fim de todas as coisas, eu sou o supra-sumo, né? Eu não preciso de ninguém, não preciso nem de Deus, eu sou o meu Deus, né? Não. Então, se a gente entende que nós somos pequenininhos, né? Que nós somos falhos, que a gente erra, né, pessoal? Que a gente não sabe das coisas. A gente, né? Às vezes finge para as pessoas que a gente sabe. Não, eu faço, eu aconteço. Mas, no fundo, a gente, né? A gente tem dúvida. A gente, né? Muitas vezes, o que eu faço? Então, a gente precisa de Deus, né? Dessa direção de Deus. E, muitas vezes, nisso, a gente acaba errando, né, pessoal? A gente se magoa, a gente magoa os outros. E a gente peca, né? Nesse sentido, a gente sabe o que é o certo, mas a gente não consegue, às vezes, fazer o que é certo. Porque falta o Espírito Santo, né? O homem, por si só, carnalmente, não consegue. A gente tende ao mal, infelizmente, né? Então, a gente precisa ter o quê? Ter um novo nascimento. É o que Jesus falava. Ele falou isso para um grande religioso, né? Um cara chamado Nicodemos, um fariseu. Então, não interessa, né? Você fala, ah, mas eu sou uma pessoa, né? Eu sou religioso, né? Eu ajudo as pessoas, eu sou uma boa pessoa. Se você não entregou sua vida para Jesus Cristo, né? Não fez uma aliança, não fez publicamente, né? Publicamente, né? Se você nunca confessou com a sua boca e creu no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, não interessa, pessoal, né? Você pode... A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos em algum momento, né? E isso já é o suficiente para nos desconectar de Deus, porque Deus é santo, né? Mas ele, apesar de ser a justiça perfeita, ele é o amor perfeito. Então, o que ele fez? Ele se veio, né? Ele se transformou em homem. Ele veio aqui viver como um de nós, né? Ele deixou os céus, deixou a riqueza, a glória, a majestade e veio aqui nascendo uma manjedoura, humildemente, ali como uma pessoa sem nada, né? Ele não tinha nada. Ele falava, olha, o filho do homem não tem um lugar onde repousar a cabeça, né? Mas ele veio fazer o quê? Ele veio salvar a humanidade, veio dar a vida, né? Para pagar a minha dívida e a sua dívida. E quando a gente entende isso, a gente tem um coração grato, a gente agradece a Deus, a gente se aproxima de Deus com um coração grato. Deus, ele nos recebe, né? Ele é restituída a comunhão entre o homem e Deus. Entre você e Deus. Amém? E isso a gente precisa fazer hoje. Você precisa fazer hoje. Você precisa entender e falar, não, hoje é o dia na minha vida que eu vou deixar de viver andando por mim mesmo, fazendo as coisas da minha cachola, né? Eu vou buscar Deus, eu vou buscar o... Ele me criou, Ele me ama. Eu vou buscar qual que é a vontade boa, perfeita e agradável para mim. Qual que é o propósito para a minha vida? Eu quero andar naquilo que Deus tem para mim de amor, de bênção. Eu quero sair da escravidão daquilo que me escraviza. Eu quero ter força para sair do que me escraviza. E essa força é o Espírito Santo que nos dá, né? Que é a força maior, mais poderosa do mundo, né? Mas é o princípio da vida. Então, a gente precisa falar, né? A gente precisa manifestar aqui a nossa fé, aquilo que a gente cria no nosso coração. Então, eu vou fazer essa oração e eu quero te convidar a manifestar que você acredita no teu coração. Que você quer ter, né? Se fazer as pazes com Deus, se reconectar com Deus. Amém? Então, coloca a mão no seu coração e ora comigo assim. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Porque hoje eu entendi, hoje fez sentido, Pai. Hoje eu entendi a minha necessidade de ter comunhão contigo. Eu entendi, Pai, que eu estava andando em pecado. Eu estava em caminhos escuros e escuros, distante de ti, fazendo a minha vontade, fazendo aquilo que a carne me escravizava para que eu fizesse ou que influências externas fizessem, exigissem. E eu, Pai, eu rejeito isso em nome de Jesus. Eu quebro agora qualquer pacto, qualquer aliança que eu fiz com o mal, com as trevas, mesmo inconscientemente. Eu rejeito porque eu quero ter uma aliança contigo, Senhor. Eu quero que o teu Espírito Santo me dirija. Que, Pai, tu me dê sabedoria. Que tu me dê do teu amor, Pai, para que eu possa amar a mim mesmo, amar os outros também, como a mim mesmo. Mas isso é só através do teu amor, Pai, que eu posso amar a ti acima de todas as coisas, Pai. Eu quero estar conectado contigo, Deus, que é o Criador, Pai, que é a fonte da vida, Pai. Para que eu tenha vida e vida em abundância em Jesus Cristo, Senhor. Então, Pai, eu te agradeço pela obra que tu fizeste na cruz do Calvário. Porque tu deste tua vida, dois mil anos atrás, tu derramaste o teu sangue para me lavar, para me purificar de todo pecado, de todo erro, de todo mal. Obrigado, Pai, porque não existe nenhum pecado que eu tenha feito que não possa ser perdoado. Que o teu sangue não seja poderoso o suficiente para me purificar e me lavar. E eu recebo esse perdão, Senhor. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu nasço espiritualmente contigo, Pai. Através, Pai, da tua obra, como tu morreste e ressuscitaste, Pai, no terceiro dia hoje. Eu morro para o passado, para a velha criatura, para o meu velho eu. E eu renasço para ti, Senhor, como uma nova criatura. Antes eu era criatura, agora eu sou filho de Deus. Eu posso ser filho de Deus. Obrigado que eu sei, Pai, agora, quando acabar o meu tempo aqui, para onde eu vou, Senhor? Eu vou estar contigo por toda a eternidade, Senhor. Então eu me abro, eu te convido, Espírito Santo de Deus, vem fazer morada em mim. Eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, Pai, os meus desejos, a minha vontade, para que não haja nada escondido de ti, Senhor. Eu peço que a tua luz, Senhor, venha iluminar todas as áreas da minha vida, todo lugar. O lugar mais escondido, Senhor. Nada fique em trevas, Pai, mas que a tua luz venha purificar, Senhor. Venha iluminar, Senhor. Venha esterilizar, venha santificar, Pai, todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Me sela com o Espírito Santo da promessa, Pai. Eu te louvo, Pai, pela fé, que agora que tu me dá, Senhor, que eu sei. Eu sei, Pai, agora que eu tenho um destino, Pai. O meu destino é estar contigo em comunhão para toda a eternidade. Eu te louvo e te agradeço pelo teu amor, Pai. Porque tu me resgataste, Senhor. O teu amor, Pai, me trouxeste, me arrancaste da morte, Pai. Tu me arranca agora da morte, hoje, nesse momento, Pai. E me transporta para o reino da vida, o reino do filho do teu amor, Pai. Para estar contigo, Jesus, em comunhão para toda a eternidade. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se você fez essa oração crendo, literalmente crendo no teu coração, a Bíblia diz que você é salvo, que você passou da morte para a vida. Amém? E agora nós precisamos o quê? Desenvolver a nossa salvação. É igual um bebezinho que nasce, ele precisa crescer, ele precisa receber alimento para crescer. Você precisa receber alimento espiritual. Qual que é o alimento espiritual? É a palavra, é o verbo, que é Jesus, que é a Bíblia. Deus se revela a nós através da sua própria palavra. Ele fala, olha, eu me apresento. Eu estou falando quem eu sou. E isso aqui nos alimenta, pessoal. Nos alimenta de verdade, espiritualmente. Então, você precisa ler. Compre uma Bíblia, comece a ler, baixa um aplicativo. Você tem também em todo lugar, mas compre uma Bíblia física no papel para você ler. E busca uma igreja para você estar conectado. Nenhuma célula anda. Você não vê um dedo andando pela rua sozinho, um joelho, um cotovelo. Não, você vê um corpo. Então, nós somos agora, você é parte do corpo de Cristo. Você é uma célula do corpo de Cristo, é um membro. E nós estamos em unidade. Então, busca uma igreja, uma igreja que pregue essa doutrina. Você fala, poxa, como eu vou saber? Eu creio que, pede, ore, pede, Senhor, me conduza a uma igreja, a tua igreja. Eu quero estar em uma igreja local para estar em comunhão, para estar sendo discipulado, para estar crescendo em graça e em conhecimento. Com pessoas que têm o mesmo espírito, que é o Espírito de Deus para estar em coinonia, estar em comunhão. Deus vai te conduzir. E uma dica, tem que ser uma igreja que prega que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Que não tem nenhum outro mestre, outro guru, nada disso. Que não tem nenhum outro livro também, além da Bíblia. E com certeza Deus vai te conduzir. Amém? Então, pessoal, olha, glória a Deus. Deus abençoe muitíssimo, um excelente final de semana. Novamente, venham participar da campanha do Ômega. Não é por nada, eu não tenho nenhum problema em falar, pessoal. Porque eu sei que é muito bom, que as pessoas gostam. Então, entre novamente. O convite, o link está aí embaixo, mas é esse aqui, www.catarse.me barra Ômega HQ. Escolha sua recompensa, várias camisetas lindonas, tá? Poster adesivo, vem, convite para a festa, para a gente estar junto ali. Vai ter um tempo muito legal. Os outros quadrinhos todos, tá bom? Então, o importante é a gente estar junto aí no Ômega. Então, muito obrigado você que já colaborou. E eu já te agradeço também, você que vai colaborar, tá bom, pessoal? Então, Deus abençoe, até segunda-feira. Excelente final de semana, tchau.